Como é bom recordar, né, Wilinha? Gostou? Ah, grande moleque, cara! Ah, moleque! Cara, relembrando aí, velhos tempos aí, nos toca-discos, DJ Wilinha. O Warrior, Anjinhos... Nossa senhora! É, mano, se a gente for falar o negócio, a gente fica aqui a noite inteira, bicho. Aqui, você toca a música e você já lembra a da vieta, lembra? Meu, não tem como. O Warrior. Lembra? E o agito das... O agito das pistas? É, cara, tem muita coisa legal aí, época de frequência, época da latinha, ela era sensacional. E aí, gostou do negócio? Meu, você é louco, você é louco, cara. E o detalhe, tá, gente? Somente nos 12 polegadas, tá? Só, só 12, eu não quero mais saber de CD aqui. É 12 e acabou. Esse foi o nosso convidado de hoje aí, o DJ Wilinha, trazendo muita coisa legal mais uma vez. Meu, não tem nem o que falar, set impagável. Sempre muito bom estar aqui no canal DJ, sempre muito bacana. Pessoal comendo esfirra ali fora, uma festa aqui. Ó, pra ter ideia, hoje tá uma festa. Tem esfirra, cerveja, o Benhur tá aqui, a galera, tudo. Aí, ó. Benhur é o próximo pra tocar, cara. Benhur é o próximo. Benhur é o próximo pra tocar, bicho. É, mesmo. É, hoje o negócio vai pegar fogo aqui, ó. Hoje o Flash House tá pegando, tá pisando forte aqui. Bom, dando um toque pra toda rapaziada que tá conectado aí, o menino Joel. Vai falando aí, ó. Pichote, grande Pichote aí, Pichote. Um abraço pro Pichote, meu. Gisele Palestra. Ah, balestra aí, pô. Patrick Mendes. Ganjo Patricão. Luizão da Paraíba aí, forte abraço. Dave Groove. Aê. Fabito, Thunder Trax. Fabio, Thunder Trax. Otávio Pimenta também, grande DJ aí. Jane Raquel e mais o Adriano também tá conectado aí. Meu, tem toda uma galera. Grande John, John Dias. Aê, o Johnson aí. O oferecimento, camisetas John Dias. É, meu amigo. Se você ainda não anda na moda, o DJ tem que andar na moda, tem que usar camisetas John Dias. Dias. Só procurar no Facebook, www.facebook.com.br John Dias. É, e obter maiores informações aí pra adquirir a sua camiseta, beleza? Vai falar da festa, né? Vamos falar da festa aí que acontece no próximo dia 7 de dezembro. Revival 80 e 90 na produção da Leninha. Leninha Spari. Leninha, as produções. DJ Christian comanda na festa juntamente com o Cuquinha tocando o melhor do Hip Hop Classics. E mais o Marcelão, o Ilinha vai tá por lá. Isso. O Ido também. E você vai curtir o melhor do Underground, Dance Music, Flashback, House, Jungle Rap e muito mais. Ben Huda. Daqui a pouco o Ben Huda também vai tá na festa. Então se você quiser ouvir essas músicas que tocaram agora e mais um monte, uma festa bacana. Domingão, ó. Domingão você vai assistir o quê? Faustão? Não, né? Não dá, né, mano? Vai lá no meu lugar. Essa festa acontece lá na Avenida Abador Bueno da Veiga 4017 na Penha. Informações aí no 2682-3365 ou no meu lugar sp.com.br. Beleza? Eu tinha que sortear dois ingressos pra essa festa aqui. Ah, legal. Bem bacana. Sabia que eu tenho dois ingressos lá pra sortear? Então, escolhe alguém dali e já bota a mala. Agora, valendo pra quem tá no chat, os dois primeiros que pediram ingresso no chat vai tá levando agora os dois ingressos pra essa festa aqui do dia 7 de dezembro, domingão, revival da Leninha Paris. Leninha Produções Artísticas. Rapaziada, um abraço pro DJ Marcelão, o Conta, vai tá por lá também, o Ido. O DJ Marcelão nada mais é do que o Mark Mike Maior. Esse é o DJ Marcelão. Vai tá lá também, um abraço pro Luiz Boca. Sempre tem que mandar um abraço pro Luiz Boca. Todo mundo que vier aqui tem que mandar um abraço pro Luiz Boca. Patrão, né, cara? É, agora que ele tá fininho, bolão, tá fininho pra caramba, então tá bom. Vambora, gente. Tá, os convites antecipados a vendas aí a R$10, tá na porta, vai tá R$20, então maiores informações no meulugarsp.com.br ou diretamente no chat aí, conversar com o Delzinho e obter maiores informações, beleza? Adquira já o seu ingresso, tá? Não fique fora dessa festa. Então, primeiro a ganhar aqui, quem foi? Gisele. Quem é o segundo aí? Vamos. E o Fábio Trandetrax. Fábio Trandetrax, então. Então, Gisele e Fábio Trandetrax. Então, os dois ganharam os ingressos aqui, ó. Eu entro em contato e mando o ingresso pra você. Vai entrar na faixa, dia 7 de dezembro, lá no meu lugar. Não, tem os ingressos ali, tá? Já tá no esquema, já. Esquema. Um abraço pro Cris, hein? Queria mandar um abraço pro Cris. Lembrar que é um... Um abraço, Cris. Lembrando que essa festa aí tem o apoio do canal DJ e do Ecotrend, tá? Lavagem e cristalização a seco do seu veículo. É só entrar em contato aí no Facebook, meu Facebook, ou do Diego Amaral aí, obter maiores informações. Beleza, menino William? Tá ótimo. Beleza pura. Semana que vem o set vai estar salvo na página do canal DJ do Facebook. Aí você já pode também curtir de montão. Ah, deixa eu dar um toque também, cara. Lá da... O Júlio, Júlio Alves. Ele que tá lá em Santa Catarina. Tá mandando um abraço pra você. A gente tava conversando aí. Grande, Julião. Um abraço. Um forte abraço pra você aí, meu querido. Curtindo de montão aí o canal DJ. Beleza? Bom, a gente vai dar um giro rapidinho pelos comerciais. Daqui a pouco o DJ Benhur aqui ao vivo. Isso. Daqui a pouco o DJ Benhur. Meu brother, cara. Esse cara é fera. Vamos lá. Esse é o canal DJ e o som que você vê. Vambora. Um abraço. Tchau. Tchau.